Você não tem ego, ego que eu falo de querer tocar, de querer se aparecer, de querer que o seu cavaquinho, que o seu... Já tive. Não tem o porquê mesmo se ficar enfeitando pra bom. Lógico que coça a mão tem horas, é o que você fala. A maturidade. A maturidade. Então você tem que procurar o intervalo certo. Às vezes você vai colocar 15 notas dentro de um... Sabe, botar uma fusa pra falar que você fez uma coisa rápida e que às vezes essa coisa rápida... O cara é veloz, mas tá bonito. É, perfeitamente. Pode tá bonito também, mas às vezes você coloca duas notas que fica tão bonita quanto. Que é no intervalo da voz do cantor, sabe? Ele deu um espaço ali e você aparece ali. Muito massa. É, porque senão... Eu falo que fica crowdiado, fica lotado.